Fala turma, como é que cês tão? Aí, hoje nós vamos fazer um videozinho embarcando na boiada Uma boiadinha que dispariu da outra, ela deu uma irada a mais E nós vamos tirar de um sítiozinho aqui e levar pra sede Tá num pastinho, porque tá faltando passo pra ela aqui já Tá com vazio bem grande Ela tá apartada daquele outro gado ali, ó Ficou uma bezerrada mais nova, menorzinha E aí nós vamos levar essa aqui pra sede Vai acompanhando aí o que der pra mim gravar, eu gravo Cês vão acompanhando Vamos ver aí, ó No final do vídeo aí eu acho que eu vou conseguir Falar a média de peso delas aí Mas cês vai comentando aí O que cês acham que uma boiadinha dessa tá pesando Olha aí o jeitão delas aí Olha o carimbo, quer ver? Cadê um com carimbo aqui, ó Esse amarelão aqui, ó Esse amarelinho tem carimbo, ó Que é o carimbo da média deles Amo assim Nove do seis, ó Mês seis de dois mil e dezenove Agora nós estamos no mês sete Mês oito Elas tem dois anos e um mês Aqui que um gadinho Uma bezerrada, uma agarrotada Agora de dois anos e um mês Na mendícora, ó A mendícora baixa, não tá rapaz não Tá baixa Vai tá pesando, hein Ó, aí cês vê Vê o que cês acha Que no final do vídeo Vamos ver se cês tá bom de De matemática aí Mostramos a S10 aqui no embarcador Não é ela que vai embarcar o gadão Caminhão Mercedão Mostramos aqui Porque tem um saco em cima, ó E eu vou colocar uma terra aqui, ó No embarcador, tá vendo? Tá meio Tá meio fundo aqui A terra chove A terra escorre pra lá E já tá aparecendo as pedras aqui Vou colocar uma terrinha aqui E aí eu já volto aqui Pra cês verem o resortado aí E depois embarcando o gado Beleza, turma? Aí, turma Caminhão carregado Carregado E ele vai descarregar os bezerra Já descarregou aqueles lá Que nós embarcou E carregou outros Não deu pra gravar Porque é complicado Ficar gravando assim Mexendo com gado, né? Meio perigoso Mas vamos chegar lá Aí Mercedão aí, ó Parando aqui 318, turbinado Parando aqui pra Abastecer No meio da viagem No meio do caminho aqui Ó como é que tá aqui, ó E aí tá voltando levinho Pouquinho bezerro demais, ó Aqui no vagão de trás Tem três bezerros Aqui nesse outro vagão Tem quatro, cinco bezerros E ali na frente Tem mais quatro, cinco bezerros Muito pouquinho Tranquilo, tranquilo Só a primeira viagem Foi vinte e cinco, rapaz Aí foi o pei da véia, hein? Aí o caminhãozinho Tava regando Mas tá bom Olha aí Terminando de abastecer, ó Olha o famoso Trezentão de elete aí Trezentão de elete Olha aí, turma do canal Tamo aqui de volta No começo A gente começou o vídeo, ó O gadinho que ficou pra trás Bezerrado Tô proteinadinho Nós tiramos a cabeceira Desse gado aqui Olha aí, espreguiçando Olha aí Gordo, hein? Rapaz E agora Nós trouxemos um Bezerrado novo Uma desmama Uma compra Uns cruzados no meio O cara quis vender Não vendia só os brancos Então Uns cruzados juntos E aí A bezerrada ficou mais nova De novo Vou passar aqui Com eles na frente Da câmera aqui Ai, ai Ai O porquê Vamos pra lá Amarrar aqui Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Vai Errada nova no lugar Vai encontrar Agora Vocês viram que Elas vão dar uma igualada De novo Tiramos as cabeceiras Trouxemos uma desmama Compra aqui Afinal do ano Novembro Depois chover Tirar a cabeceira De novo Ai, vai Vai na tocada Bruton Ai, com as janelas Verde Deve ter entrado Cinco quilos De terra Ai dentro Ó Top E é isso aí Esse é o vídeo Ai hoje Pessoar Beleza Espero que tenha gostado Não deu pra gravar Muito take Carregando Embarcando caminhão Porque Era eu e o caminhoneiro Aqui E é meio complicado Parar e ficar gravando Quando o gado vai Você tem que Terminar de tocar ele Vai beleza Curtir ai Dá um Like ai Beleza Abraço